No ano do centenário de Vinícius de Moraes, o artista gráfico Elifas Andreato, uma verdadeira lenda de capas de disco de MPB, resolveu homenagear o poeta. O resultado está numa exposição no Rio de Janeiro, como mostra o repórter Rafael Coimbra. A exposição foi inspirada no poema O Aver, de Vinícius de Moraes. As 14 estrofes são retratadas uma a uma pelo artista Elifas Andreato. Para quem não conhece o poema, é um inventário que o poeta faz da vida e esse inventário serve para qualquer um de nós. Elifas é um dos maiores artistas gráficos do país e criou dezenas de capas de discos para cantores famosos. Um deles, A Arca de Noé, de Vinícius de Moraes. Para a exposição, o artista convidou 14 músicos a retratarem o poetinha e a comporem canções inéditas. O projeto reuniu antigos parceiros de Vinícius, como Toquinho, e gente mais nova, como Gabriel, o Pensador. Foi uma experiência muito rica, não só pintar o poema O Aver, mas também conviver algumas horas com esses músicos extraordinários, que fizeram músicas maravilhosas para esse projeto. Viver essa experiência de lembrar o poeta nessas oficinas. Enquanto a gente desenhava, a gente falava de Vinícius de Moraes. E cada um tinha uma história com Vinícius. Histórias como a de Renato Teixeira, que revelou ter tido vergonha de entregar uma música a Vinícius de Moraes quando tinha apenas 20 anos. Canção que agora foi gravada. E lembranças de Martinho da Vila, que se surpreendeu com a temática da morte, presente no poema O Aver. Ele é chocante até, porque ele fala na morte. Por exemplo, eu conheci o Vinícius bastante e nunca pensei assim que ele cultuava essa coisa da morte, dessa maneira. Por que será? Vinícius se foi, mas a poesia dele sobreviveu e renasce a cada geração. Na oficina da exposição, crianças e adultos dão vida aos desenhos feitos por Elifas Andreato. Muito legal, muito legal mesmo. Vou levar esse exemplo aqui lá para a minha cidade e vou ensinar para as crianças que eu conhecer. Meus netos, meus filhos. Vou ampliar o conhecimento. Adorei, adorei. A exposição é muito linda. Um poeta maravilhoso, né? 100 anos de vida completaria se você estivesse aqui hoje. E eu acho que não tem uma pessoa que seja apaixonada que não ame ele, né?